salve salve galerinha estou aqui preparando uma lanterna de led para minha carretinha e essas lanternas aqui é o mesmo que vai na na ford pampa e na f1000 e antes eu estava usando essas lanterna aqui esse farolzinho não tem rendimento nenhum então resolvi fazer de fita de led essas fitas que a gente compra na loja de eletrônica e pode cortar elas de três em três cada três led dessa aqui tem um resistor que limita a corrente essas fitas são vendido em 12 12 volts para 12 para 24 e tanto faz aqui por exemplo ela tem esses pontinho aqui onde que vai fazer a alimentação e tanto faz você alimentar de lá para cá como daqui para lá não tem não tem lado não só vai ter positivo e negativo então não vai ter inclusive até já deixei uma aqui preparada com dois fios de cada lado para mostrar para vocês que não tem não tem lado mesmo para ela ela ser alimentada alimentando aqui no fio vermelho e no preto agora vou alimentar aqui no preto e no laranja tá invertido aqui ó o bom do led que você pode inverter que ele não não queima pode ver ó eu vou inverter de novo vou colocar o positivo no negativo e vice-versa não acende mas também não queima beleza beleza bom então vamos mostrar aqui o esqueminha que eu fiz tem que comprar essas placas aqui ó placas de fenolite do lado direito aqui já está até desenhada e para fazer esse desenho eu cortei um pedaço da lanterna na verdade essas lanterna vem assim ó inteira né vem esses dois furos aqui aonde que vai ser parafusado no nosso caso a gente não vai usar essa esse suporte aqui ele tem esses furos aqui onde que vai as três lâmpadas aqui né então eu acho que é que eu fiz eu recortei elas eu recortei né tirei fora e dessa aqui eu tirei um pedaço esse pedaço aqui eu usei para fazer o molde que é para fazer este desenho aqui ó né e eu desenhei o lado direito na sombra do lado direito eu desenhei já aproveitei desenhei o esquerdo porque é um do lado do outro e o único componente adicional aqui que é para a luz de freio é que vai na luz de freio e meia luz eu experimentei várias resistências aqui e cheguei na na 27R 27 ohms que é que ela dá um ela vai dar cinquenta por cento ela vai quebrar cinquenta por cento do brilho da meia luz né que aonde que vai dar o meia luz pode ver aqui ó eu coloquei pedacinhos de de três em três leds aqui vai ficar meia luz e freio tudo no mesmo lugar aqui ó ré negativo que é comum para todos que ele é comum para todos aqui ó vai todos ligado negativo em todos eles aqui é o pisca meia luz que é onde passa pela resistência de 27R e o freio passa direta 1 e aqui eu fiz quatro furinhos né quatro furinhos aqui que é onde vai pegar bem no meio da coluna pode ver que tem na separação aí da lâmpada entre o laranja e o vermelho e entre o branco e o vermelho vou ter uma aqui tem uma coluna onde que pode ser parafusado e foi cortado de forma isso aqui ó pessoal ó eu corto com a tico tico tá vendo eu corto com a tico tico que é para ela encaixar certinho aqui ó deixa eu colocar dois dois parafusinho aqui só para segurar porque na hora que eu for instalar vou colocar os quatro aqui é bom que os led fica bem pertinho da lente para dar um rendimento melhor vamos ligar para ver como é que ficou deixa eu deixa eu ligar minha fonte aqui como eu disse aqui ó o fio preto negativo né então vamos começar pisca né ó pisca deu um rendimento bom pisca esse aqui é o ré a ré a ré também deu ó rendimento da hora já o fio aqui é o freio meia luz vai ver com meia luz já tá ligado quando pisar no freio vai ficar mais forte então quebrou quebrou bem a a a 50% do brilho do led né a resistência de 27R pisou no freio acende mais forte tudo numa coluna só ó então beleza galera ó pra ford pampa pra F1000 e pra minha carretinha né que a minha carretinha também usa essa minha carretinha que eu fiz qualquer hora dessa eu vou mostrá-la pra vocês fiz uma carretinha que ela usa essas essas lanterninha aqui qualquer dúvida só perguntar nos comentários aí que eu teria o maior prazer em responder e até o próximo vídeo beleza?